O que que é isso? Ah, trocar meu grau pra dar inveja nas inimigos Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No baile do BDJ que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar